Música Ora, muito boa tarde meus amigos, cá estou de novo para mais um programa a Bombalos todos como sempre e hoje colo ao filme a encontrar para vocês nada mais nada menos do que o remake do Halloween. Este foi um gano de arremate. Há remakes que eu pá nem ligo muito, mas este surpreendeu-me porque vimos a Jamie Lee Curtis já velha com uma caçadeira a engatilhar e a mandar um cabal. Este foi a sério, este foi mesmo o confronto final ali a Bombalos. Se acabasse aqui não havia problema. Grande filme que este foi, surpreendeu-me bastante. A nível de bónus, aqueles todos os filmes que eu falei dos paques, traz um disco à parte destas, que tem entrevistas e eu é que me esqueci, estava a ver aquilo tudo e depois esqueci, mas aproveito para dizer. traz um disco só destas, dos 18 filmes, em que traz entrevistas, futuretes, alguns trazem making-of, claro que o primeiro traz a Abrava, storyboards, pá, traz uma montanha destas, estão para aí umas 2 horas e meia daquilo tudo, mas há alguns dos outros para a frente, tipo 4, 5, que só traz tipo uma futuretzinha e um trailer. O antigo, o primeiro e o segundo é que trazem bastantes. E o 3 também tem alguns, mas pá, mas é para aí umas 2 horas e meia destas, tem um disco lá dentro, um extra, que traz aquilo tudo. Agora vamos aqui ao bónus material do grande Halloween, o remake. Traz galeria de fotos, making-of, a original Scream Queen, making-of Halloween, entrevistas com a Jamie Lee Curtis, futuretes, cenas apagadas, e o rádio Spots, TV Spots, trailer e galeria de imagens, não sei se sabe disso. Então vamos lá embora, ao grande Halloween, a explodir com eles todos, eu sei isto agora. Aqui, ou não, sei. Isto é realizado por David Gordon Green, que é ele que anda a realizar esta trilogia. O John Carpander aqui é só o produtor executivo, mas também pertence a isto. Fez uma nova banda sonora para isto. Os LPs estão à venda para um baludo, já tentei agarrar, mas pá, está um bocado gostoso. Custa para aí uns 50 paus cada LP. Se eu conseguir agarrar um preço mais decente e com os discos que sejam pintados, aí vai lá que não vai. A gente logo vê. Mas pronto. Halloween está de volta. Vários anos depois, o cabrão está lá num instituto de malucos. Vai lá uns malucos, tipo daqueles gajos da psicanálise, armados em nex. Levam a máscara dele e mostram. Lembras-te disto, meu cabrão? Lembras-te disto? O gajo olha para a máscara. É a minha máscara, canem. Começa-se logo a passar, começa a interiorizar aquela força toda. E claro, vai-se soltar lá do instituto dos malucos, que é o típico. E vai atrás da família toda da Gemili Curtis, que agora tem uma neta, muito chidozinha até. E a filha dela e o canem, que elas têm que estar preparadas. E a velha tem que estar preparada a vida toda. A velha é que não quer dizer que a velha está maluca, mas a velha não está nada maluca. Ela está, é uma mulher preparada. Uma mulher preparada vale mais do que outras. E até o gajo já tem passagens secretas na casa dela e o canem. Já está tudo preparado, com armas, com passagens secretas e o canem. Eu gramei à barra. Acho que isto para mim é um dos melhores filmes do Halloween. E sim, recomendo e aconselho que vocês vejam este grande filme, porque ninguém se vai arrepender. Porque isto é um filme daqueles a sério. Vemos ela de Gemili Curtis, não é de metralhadora da mão. Isto é uma metralhadora que eu tenho aqui. Mas de caçadeira, tudo, 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 cara. Não é furá-lo toda a chefe. E é mesmo a destruí-lo todo, completamente. E no fim, a gente pensa que ele finalmente tem mesmo o seu fim, mas parece que não. Bac. E aí está. Halloween, o remake, para vocês. Recomendo e aconselho. Isto é bom demais para ser verdade. Eu adorei este confronto. Achei que finalmente eles tinham acertado. Tanto que o filme fez para ir quase uns 300 milhões, ou o que foi. Aí é que eles viram que o Halloween tinha aquela força para estar de volta. Só o Jason é que está lá naquela batalha legal, nunca mais sai daqui. O Freddy está parado desde 2010. Não sei o que eles estão à espera, mas está bem. Eu acho que o Robert Anglin ainda tinha aquela força para voltar pelo menos só mais uma vez, para acabar com eles. Mas ninguém quer dar a máscara ao homem nem a garra, assim não dá. Por isso de mim, da turma toda, nós nos despedimos em alta como sempre. Um grande abraço e até ao próximo programa. Fiquem bem. Um grande abraço e até ao próximo programa.